Eu acabo de assistir um vídeo do senador Aécio Neves, mais uma vez criticando o Partido dos Trabalhadores. Parece que é só o que ele sabe fazer. Eu sou Rogério Correia, deputado estadual em Minas. Fui fundador do bloco Minas Sem Censura e hoje, como deputado estadual, faço parte do bloco que ajuda o Pimentel a consertar tudo de errado que a Aécio fez em Minas. Não é fácil, é uma tarefa difícil. Mas eu queria mandar um recado para o senador. Senador, trabalhe um pouco, arruma alguma coisa para fazer, ajuda o Brasil, ajuda Minas Gerais. Do jeito que está, fica difícil da gente conversar. Um abraço, senador. Vai trabalhar.